Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que Deus abençoe o nosso dia e só aconteça as maravilhas em nossa vida. Estou muito feliz, gente. Vou compartilhar com vocês, que vocês merecem, meus inscritos queridos e não inscritos também. Vou compartilhar que a primeira compra que eu fiz lá no Orquidário Mantovani, comprei lá com a Sibeli. Se vocês quiserem ir lá fazer uma visita, a caixa chegou hoje, ó, está lacrada. Vou abrir juntinho com vocês, estou ansiosa. Já tem mais ou menos, gente, umas duas horas que ela chegou, mas eu não pude abrir. Não deu tempo. O serviço é em primeiro lugar, né? Aqui a declaração da mercadoria. Bem fechadinho, né? Cuidado que é frágil. Então, essa aqui, gente, é uma caixinha da alegria, hein? Eu comprei lá com a senhora para ver como que veio. Primeira vez que a gente compra, a gente fica assim mesmo, muito feioso, né? Nós vamos ver. Então, gente, é, pelo menos estão vendo que ela cumpriu o prometido. É, na compra, assim, acima de 200 reais, ela manda um pacote de espagno de brinde. E ela diz que, eu podia falar no vídeo, quem entrar lá no mês de outubro, acima de 200 reais, ela tá dando um pacote de espagno de brinde, ó. Pacote de brinde, não é tão pequeno, não. Então, eu tenho que comprar uns pacotinhos bem pequenos, né? É, então vamos lá, né? Ó, bem fechadinho. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, hein? Olha, tudo embaladinho no pacotinho. Vou pegar essa coisinha linda aqui, ó. Eu não sei o que é ainda. Olha, vou rasgar aqui. Olha, essa veio no vazio. Bem embaladinha. Gente, aqui não tem... Deixa eu ver se tem uma identificação aqui, mas não é, não. Isso aqui não é identificação. Ah, tá aqui, ó. Olha, gente, bem torceradinha. Que gracinha, gente. Tudo que não espalha e não casca de brinde, ó. Isso aqui é um dendróbio ancoxi. Ancoxil. Depois, no vídeo, gente, eu deixo, assim, o nome bem certinho pra vocês. Que, às vezes, eu não sei pronunciar. Olha, um dendróbio ancoxil. As folhinhas bem fininhas, olha que gracinha. Lindo, hein? É, vou pôr aqui no chão. Tô sem espaço. Meu orquidário, gente, continua um fuso. Não tenho medo de arrumar ainda. Vamos ver o que é essa outra aqui. Ó, mudinha. Entorceradinha. Vamos ver a identificação. Ah, gente, isso aqui foi o brinde que ela mandou, ó. Tá escrito brinde. Porque Anashi Koshiluato. Não vou ouvir falar esse nome, gente. Vou deixar também o nome lá no vídeo pra vocês verem bem certinho. Mas É uma muda, gente. Uma muda Nova, bem enraizada. Brotinho novo. Ai, vamos ver O que é o outro. Outro aqui também no sapatinho. Eu acho que essa aqui é uma Nossa Mudinhas pequenininhas, gente. Olha É um aguardiante Patina e Alba Paguei baratinho, gente. Olha É muda Nova. Já tem dois brotinhos aqui, ó Bem lindo, saindo. Bem bonitinho. Mas é Vocês entram lá no site do Mantovano Lá pra vocês Conferir as ofertas. Tem bastante oferta lá. Até comprei um kit lá De 56 reais. Esta daqui, ó Cateleia Leopold Alba Ó Esta veio bem grande. Olha que linda. Olha aqui que broto Maravilhoso, ó Lindo, lindo, lindo. Vocês estão dando assim pra vocês verem bem de perto Que não tá, né? Tá meio longe. Cateleia Leopold Muito linda Muito linda Entorceirada Broto novo Com espada Vou pôr aqui Depois eu vou pegar ela Aqui caiu bastante casca de pinos As cascas de pinos estão úmidas Ó Mudinha pequenininha também Uma Cateleia Clante Com ciclia Atro Porpúria Ai, gente Eu não tenho muita paciência, sabe Pra cultivar um kit assim Desse tamanho Acho que demora demais É Ó Broto novo Mas é muda não Vamos ver O que mais que tem, né? Vamos ver Ó Tem essa capeleia aqui Muito linda, ó Foi tirada do vaso Pra enviar Olha Bem torcerada essa Ó Broto novo Vou colocar ela no cachucu Ó Raízes novas Olha Está com Uma Com duas frentes, gente Duas frentes Bonita, hein? Esse broto aqui também é novo Pode vir uma floração Essa daqui é uma Cateleia Chocofialdiana Chocofialdiana Eu vou deixar também o nome Pra vocês Ai, teve uma que até perdeu uma folha Acho que foi ela, hein? Olha Outra folha aqui perdida Tudo isso é no transporte, gente Olha aqui, gente Que lindo Olha Que lindo Cheio de raizinhos Ó Que pecado Tirar do vazinho, né? Tirar do vazinho Ó Esse daqui é um Gramatofilo Esprit Etwin Jade É Eu não tenho, gente Nenhum gramatofilo Vou cuidar dele com muito carinho Linda, hein? Linda muda, hein? Maravilhosa Aqui tem outra Aqui tem outra Deixa eu ver aqui Qual é a identificação dela Cateleia Lodigese Trilabelo Eu não tenho nenhuma cateleia Trilabelo, gente Lodigese Ó, gente Essa daqui, ó Pelo preço que eu paguei Tá bonita E tá grande Ó, tem broto novo Raízes novas Essas raízes que estão secas Mas tem broto novo nela Raízes novas Então, gente Pelo preço Ela tá bonita E grande Teve uma que eu paguei 15 E outra que eu paguei 20 Ó Essa daqui também tá bem bonitona Entorceirada Raízes novas Broto novo Tomar cuidado Pra não quebrar esse broto Gente do céu Eu tô tão desastrada Na hora de De replantar as orquídeas E eu quebro os brotos É Deixa eu ver aqui A identificação delas Que é uma BLC Men L Vezes Glanulosa Lá no site, gente A flor dela é muito linda Olha Muito Linda a orquídea Bem torcerada Mesmo Gostei Viu Amei mesmo Só não gostei Das nudinhas Não Pequenininhas Mas Cubada Fui eu Que comprei Acho que é do kit No kitzinho lá É Tem mais alguma coisinha Aqui no fundo, né Vamos ver Que queda Ah Que gracinha Gente Vocês aproveitam E quem estiver assistindo O vídeo Até Até aqui, né Que a maioria Não assiste mesmo Não tem tempo, né Deixa aí seu like Se inscreva no canal Quem não for inscrito É muito importante Para o canal O like De vocês O joinha É o fertilizante Para o nosso canal É como se fosse Um adubo Para as orquídeas Olha, gente Que gracinha Mas muito minúsculo Olha O tamaninho Muito lindinha Muito lindinha Capiléia Valqueriana Tipo Pó Lindinha Mas Olha Valqueriana Eu comprei Tá certo Que eu paguei barato Gente Paguei 30 reais Mas Mas é bem pequenininha Mas ela tá Enraizadinha No Sansão do campo Muito bonitinha Eu vou cuidar bem dela Vou deixar ela O jeito que tá aqui Para ver Como vai ser O desenvolvimento É Deixa eu ver Ah Tem mais aqui Tem mais alguma coisa Aqui Daí é jogando Pô Olha aqui Vamos ver O que é que é Ai Que gracinha Deve ser também Uma valqueriana Deixa eu ver Capiléia Valqueriana Tipo Ó Lindinha É Então gente Ó É entonceradinha Mas Não sei Tava marcado lá no site Que já é adulta Né Então Às vezes Vem Vem comulação Logo Né Ó Raízes novas Bem lindinha Viu Pelo preço Daquela valqueriana Que eu paguei lá Essa aqui Barato Barato Muito linda Essa aqui Tá mais bonita Do que essa Linda Então foi isso Gente A caixinha da surpresa De hoje A caixinha da felicidade Foi isso que veio hoje Que eu mostrei pra vocês Que não tem mais nada Agora Agora só cuidar das meninas Vamos pôr as meninas Agora Só pedir a Deus Que dê vida e saúde Pra mim conseguir ver A floração Dessas orquídeas Aqui E essa daqui E essa daqui Também Que é o brinde É o brinde Lanash Cochilaco Nem conheço Mas gostei E aí E aí E aí E aí Obrigado.